Então, você gostou desse vídeo aqui? Já desceu o like no começo? Muito obrigado! Se você não deixou ainda, não tem problema, ainda dá tempo antes de receber o salve aqui. Já vou acessando aqui a nossa lista de salve, que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho. Olhei pra cara dele e falei assim, mano, como você ousa? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza. Satisfação, Luísa, você tá na minha lista dos salves, por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves. Outro camarada que tá aí na busca do canal, é o Luís Silva, que eu vou dando um salve aqui no final. Então, muito obrigado e salve aí, quebrada. TH, tamo junto no Rimas Elaboradas. Muito obrigado. Acesse os links aqui embaixo, mano, pra dar uma força. Até o próximo vídeo. E você se tá apanhando o seu vídeo? Tem hora, 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 tem hora. Tem hora, tem hora, tem hora, tem hora, tem hora. Salve aí, rogue 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 aí! Sabe que eu faço uma guria, mora por isso, dá cor aqui nessa batida. Você fala muito, só que não sabe que é a sua lemada, não é divertida. Quer juntar o Michael, aqui na batida. Respeita o Cycle餘 de fundo, é favelado que venceu a vida. Ro Cloroc conceito Pra cara do Zila ele é um maior campeão Dia 31 vale 3.000 de premiação Tá muda de um estilo é só caminho Éボכê campeão Toma carta 10 a 0 pra mim Siga improvisando Quere encostar mas infelizmente vou estar trabalhando M robots? Michael caio ainda Sem ficar bonito Nem com a minha lupa linda E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí, E aí, E aí 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 E aí